Caminhando na estrada da morte A espera do diabo levar minha alma Hoje sou anjo caído Levantei poeira quando caíste bem no chão Hoje sou anjo caído Esquecido na penumbra desta imensa escuridão Olho amanhecer no velho cemitério Me leve para casa Olho amanhecer no velho cemitério Me leve para casa Um corvo pousa na minha frente Vai cruzilhada nos meus passos Há um desejo também de roubar sua alma Há um desejo também de estar contigo no inferno Olho amanhecer no velho cemitério Me leve para casa Olho amanhecer no velho cemitério Me leve para casa Eu vendo a minha alma em troca de todo sacrifício e adoração a ti A ti Amém Satanás Olho amanhecer no velho cemitério Me leve para casa Olho amanhecer no velho cemitério Me leve para casa E venha E venha E venha E venha E venha Seu corvo E as minhas mãos Sentamos Olho amanhecer no velho cemitério Me leve para casa Olho amanhecer no velho cemitério Eu não me leve para casa